E aí, Drop MC, direto de Belém do Pará, mais uma vez na casa, Silence Records, salve o meu Mano Retina, salve o Mano Zenkai que estava aqui presente na hora da gravação, demorou? Salve o Mano Lões de Belém do Pará, salve o Mano Guina, salve toda a minha família, todos que me ajudaram no Corre até hoje e aos que não gostam do meu trabalho, lá vai mais uma, papai! Isso é Silence, escute essa loucura! Somos aliens, sem tanta inteligência, o que adianta sermos homo sapiens, sabem se não temos sapiência, carência de afeto, papo reto, deficiência do errado, mano, é achar que sempre tá certo, o abstrato e o concreto, o fato e o incerto, meu olfato diz que tem assassinato perto, as avenidas de Belém, tristiradas, vidas tiradas, abatidas, descartadas, que nem tinham desafeto, quero viver pra ver meu neto crescer, ensinaram alfabeto e a ler, experimentar o que meu vô não fez comigo, espero que meu filho cresça, amadureça e quando me der dor de cabeça, meu pai vai dizer que é castigo! vivemos num mundo hostil, no perigo, tento crer no futuro bom para o Brasil, mas não consigo, dos filhos deste solo é as mães gentil, a mãe para e um filho que não viu, e nem vai ver o pai conviver consigo, encarcerado, mais um pra estatística do estado, comum, característica do favelado, tava todo endividado, desempregado, tinha oitão pra proteção, porque no mundo o cão não é errado, deitava no colchão, lia um versículo arrastado, queria ter estudado, entregava currículo, mas não era chamado, falava que tinha que adiantar um lado, não dava pra ficar parado, cantava latinha, mas foi roubar e foi catado, desse jeito que acontece, na maioria das favelas, quando anoitece se vai alegria, se fecham as janelas, se pegam, alegam que eram uns sentinelas, e pra dona maria que já pressentia entregam sete velas, crianças que cresceram sem chinelas, esperança só nas novelas, matanças envolveram mais de cem delas, anos para fazer revolução, mas os seres humanos com ambição, só se desenvolveram na construção de celas, não querem me ouvir cantar, porque a verdade machuca, a sociedade maluca, preferem tampar os ouvidos, e fechar os olhos, eu não, isto da minha letra, minha fuga, a vida toma bagunça, fi, tanto segurança, fi, quando eu penso na balança, vi que tudo que passei me trouxe, é que se sede de criança, que esse mundo nunca pertenci, repenso sobre si, você vê se quando se conversa, se diz que tem que evoluir, diz que é mais, diz que vem pra bem, aliás fale mais e não deixe de ouvir, não reclame se cair, ame o próximo como ama a si, mesmo que, em algum momento da sua vida, esse elemento tenha feito mal pra ti, o ser humano é racional, mas te passa mal desde o início, ser humano é ser natural, e tem mano que faz parecer ser difícil, o que dizer, cada um com seu vício, saiba viver, não se cansa porque quanto mais a ciência avança, mas a eminência de um míssil, guerra nuclear pode nos levar a extinção, e a guerra familiar induz a criança a buscar opção, e o mundo vão, muitos querem ser poucos são, muitos querem vencer poucos, tem disposição de campeão, muitos vão e vem, mas não vem e vão, sigo além da minha intuição, levada pesada, apertada na cara dos cara que paga de jão, me encara, não se empolga, e a vida te afoga com o mar de ilusão, me pego pensando se me entrego, tô ficando cego, sumando essa escuridão, sinto que quanto mais eu navego, sigo rumo ao ônibus do furacão, e a cada momento, 12 doces de conhecimento vendo o pensamento, a sua voz da batista do meu coração, faço uma relação e um rap invento, fico atento, porque a rua hoje viste, só lamento, aprenderam como se ganha dinheiro, esqueceram dos 10 mandamentos, sinto o vento, vindo lento, fugindo do arrependimento, arrepio por dentro, do frio o julgamento, e eu confesso, que me expresso em excesso, converso com os versos, buscando acesso ao progresso, e me estresso, com preconceito, minha pátria tremada, jogada com tiro no peito, o que ouviram do Ipiranga, foi o grito de todo preto, e será, que permanecerá desse jeito, e prevalecerá, o desrespeito não vai dar, não aceito e vim cobrar, somar com a postura, sujeito que procura conquistar seu bem-estar, na sua cultura, se tá ruim, vai melhorar, e no fim vai ser uma loucura, ver os neguin pirar no show e lembrar que drop rap é cura, embaçaram com a maconha no país inteiro, vazaram com o nosso dinheiro, sem reelegeram, ganharam o desdoboso, barão do povo brasileiro, enganação, opção por cifrão, ferem nosso legado, se querem revolução, não esperem desse ladrão engravatado, soma, quanto já foi roubado e toma, vida devida, vida dolorosa, fudeu, a rosa perdeu o aroma, me perdi e me encontrei no trago, preenchi um pensamento que jurei ser vago, e fiz um free no momento que quase largo, a base de tudo é que tudo é fase, em cada frase muda o conteúdo, mas não iludo como fazem, é revoltante, impressionante, assustador, como se satisfazem com esse montante de rancor que nos trazem. A CIDADE NO BRASIL